Olá pessoal, eu sou Peter Liu, sou especialista em acupuntura de medicina chinesa. Hoje, vim falar sobre zumbidos. O que acontece com zumbido? Depois de 40 anos de idade, 50% das pessoas tem zumbido. O mundo inteiro é assim. Por quê? Porque a circulação do ouvido e do labirinto, eles separam a artéria. A artéria fica a metade da circulação. Então, qualquer problema, qualquer gripe, nervoso, estresse, pode bloquear essa circulação. E você diminui a audição. Quando você diminui a audição, o cérebro processa os dois lados. Ele processa 80% desse lado, 20% desse lado. E processa 80% desse lado, do ouvido interno, e 20% dessas. Então, ele faz comparação. Quando você tem a perda de audição, você não sabe onde atrás, você não acerta onde esta a pessoa. Pega, pega, a pessoa faz um som. Estou aqui. Aí você não acha. Porque perdeu o equilíbrio. Então... Quando o cérebro percebe que tem a audição menos, ele tenta compensar pelo ouvido interno... Para aumentar a amplificação. É um circuito eletrônico. Aumentou... Sabe aquele alto-falante? Aumentou o volume. Ele faz aquele... Ele aumentou também o ruído básico. É a base, não tinha som. Ele aumentou o ruído básico e veio o som. Então, vem aquele som de panela de pressão... Quando você procura zumbi dos teenagers, você vê muitas. São muito comuns. Eu fiz vários vídeos de zumbidos. Na verdade, você aqui tem pontos de medicina chinesa, acupuntura... Atrás também tem. Então, eu ensino a pessoa a fazer assim. Faz massagem, fica até quente. Tem outro que a pessoa bate aqui... Também melhora. Tem outro também, são 3 vídeos que eu fiz... Esse mesmo nível da orelha... Atrás. É a parte do crânio. Onde você aperta. A pessoa faz assim. Você fica atrás, apertando... Tocando... E muita gente comentou, melhorou... Fez um exercício, uma semana sumiu o zumbido. Hoje eu vou te ensinar de outra maneira. São os mesmos lugares. Com a colher de pau. A pessoa fala, você esta viciado na cozinha, na quarentena... Sempre usa... Porque todo mundo tem esse utensílio. É mais fácil de achar. A pessoa fala, mas não achei esse aparelho que você falou. Isso aqui você acha na cabeça da sua avó. Você vai fazer batendo esse ponto aqui. Está vendo aqui? Tem um mestre de medicina chinês... Ele bate a orelha inteira. Ele bate 200 vezes pela manhã. Todo dia. Então, você pode bater 200 vezes... Nessa região. Pode bater atrás também, mas aqui esta suficiente já. Você faz assim... Quando 200 vezes... Ele bate com força. Como essa colher de pau tem furo, então não tem tanto problema para você bater. Outro ponto é atrás aqui. É aqui. Está vendo aqui? Então, você pode bater aqui também. Olha. É um toque. Aqui que processa. O vidro interno está aqui. Para reajustar esse processamento, é um circuito, eletrônica. Ele não esta funcionando muito bem. Para quem não esta inscrito nesse canal, inscreve. Que a gente faz o mundo melhor, porque você esta feliz. E se a gente faz mais pessoas felizes, o mundo melhor. Estou oferecendo essas informações para você facilitar a sua vida. Então, quando você esta feliz, o mundo esta melhor. Ninguém vai falar assim, agora sim, eu posso chorar. Eu assisti o vídeo do Peter Liu, todo dia eu choro. Nossa. Não. Você fica feliz. Todo dia você assiste o meu vídeo, e com o tempo você fica feliz. Quando você esta feliz, e mais gente feliz, o mundo esta melhor. A felicidade é uma vibração de energia. É um esquisito. A pessoa fala, eu uso óleo escuro, e não escuto. Pode ser que tenha problema com a pessoa escutando, lendo lábios. Se você tem isso, você já tem perda de audição. Isso é um indício. Fazer audiometria, com autorrina, você vai perceber que a audição esta baixando. Então, quando você faz esse tipo de massagem, esses pontos de acupuntura... Qual é o princípio? O princípio de acupuntura nos pontos de acupuntura. Uma medicina milenar, mais de 3.000 anos documentada. Na prática, mais de 5.000 anos. E você faz esse uso... Não esta usando acupuntura, mas você esta usando o exercício para ativar os pontos de acupuntura. Ativar a circulação. A circulação melhorou, a audição melhora... Para de zumbi. O cérebro é inteligente, ele percebeu, entra. Mais sinal de som, ele diminui a amplificação. É um processo muito simples. Pessoal, se você não quer falar sobre algum suplemento... Ginkgo biloba, vicog... Tem também castanha índia... Chá de alecrim, chá de canela... Tudo isso que melhora, quando você melhora... Melhora a circulação. Você melhora o zumbido. Todos esses chás que você pode usar para a circulação. As pomadas também, se você quiser passar, que melhora a circulação. Aquelas para varizes. E aí você pode também melhorar nesse sentido. Então... Você vem a suplementos, vem alimentos e faz exercício. Principalmente quem tem zumbido de ouvido... Também precisa prestar atenção na energia dos rins. O ouvido é a energia dos rins. O olho é a energia do fígado. Então, quando você tem problema de visão... Procura tratar o seu fígado primeiro. Ah, tem problema de ouvido, de audição, ruído... Trata o seu rin. Então, se o seu hormônio esta baixo... Principalmente, a gente vê... A testosterona esta baixa, principalmente a glândula subrenal... Também faz parte do rin da medicina chinesa. Então... Se você tem problema do rin, tem problema da bexiga... A energia começa a diminuir... Se você não esta dormindo direito... Agora, se você vê uma gripe, esta com um bom ouvido... Pode ser com sujeira, pode ser que... Embrulhamento... Sabe quando você vê uma bactéria, vê um vírus? As células brancas embrulham esse bichinho... E não passam na circulação. Também entume. Mas, depois de uma semana você melhora. Esse zumbido some. Se fosse uma coisa crônica, então... Pode ser relacionado com esses problemas de circulação. Então, você pode fazer esse exercício. Porque quando você usa algum utensílio... Porque se a pessoa bate com a mão... Vai parar. Assim é mais fácil. Quando você usa TV... Você pode estar batendo... O ritmo é de 1 hertz. 1 hertz quer dizer 1 por segundo. Entre 1 a 10... Você não precisa bater com força. O importante é o estímulo. Aqui pode ser um pouquinho mais forte... Atrás mais leve. Atrás mais ritmético. Mais ritmo. Mas, tudo esse estímulo... Faz com que você melhore a circulação. Melhore a função do ouvido. E você pode melhorar nesse zumbido. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.